Os tento tênis Os tento relógio É assim que eles gostam, né? Os tento em pé Os tento queixo É assim que eles gostam, né? Os tento a pausa Os tentas corrente É assim que eles gostam, né? Os tento vivo Os tento papo É assim que eles gostam, né? Mordo e mordo e mordo Com tanto frio em Moscavo Dentro está sujo e escovo No chaco sobrou ou no topo Chame sampaio no meu copo Chia deito no esgoto É assim que eu gosto Não só do time, mas eu gosto Tô curtinho Pensar assim, imagino O meu chip Esse vibe é a minha vibe Não dá bem pra te me lame No meu dedo grande Não sou o criação O da via Opa! O que é isso? Os tentos nos ajudam com a tia Não há lentes como os body Não dá pra se quem me vê Não dá pra se quem me vê Não dá pra se quem me vê O que é isso? O que é isso? Os tento tênis Os tento relógio É assim que eles gostam, né? Os tento pé Os tento queixo É assim que eles gostam, né? Os tento a pausa Os tento as correntes É assim que eles gostam, né? Os tento o biba Os tento o carro É assim que eles gostam, né? Os tento marcas do meu corpo Tô viciado, tô babado Comigo mesmo me vejo negando Meu fone, uou Tô alegre com meu flow, uou Falharam tanto nojo, dói, nada Lembro a minha vida, porra, nessa estrada Os tento tanto é uma nuvem Gucci Com brande London Não brinca conosco Liga, somos puns Somos todos frascos Tipo da nefá Gostando mesmo? Como eles gostam? Fui convencido Sei que eles gostam Olho meu pulso Todo brilhante Tipo sagrado Me tornei gigante Hoje eu sou importante As ruas dizem Tu e os dois liga Podem lutar Mas não chega ao meu nível Gente modelo Fui monstro que é swag São brandes que choram As bretas se matam Por causa que o swag Isso é o telefone Tipo a vossa inveja Pra nós é de leve Fosse um petroleiro Não procurem cueca Que não vos serve Tipo florida Fecha tua boca Esvita meu problema Nós somos bagulho Não se metam com Esse mussorongo Estou no ataque E não na defesa Algo é pouco Pra banhada Saca Mas não a mata Vocês são fácil A mão da saca Amigos 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 Uau 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 Nós não me mataram Uau 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 Gostei do tênis Gostei do relógio É assim que eles gostam né Gostei do pé Gostei do quei É assim que eles gostam, né? Pois tenta pausa Pois tenta escorrer É assim que eles gostam, né? Pois tenta o bifa Pois tenta o carro É assim que eles gostam, né? DJ Jackson, bro Belly Jordan Belly Jordan De V.I.G De V.I.G De V.I.G De V.I.G Moçaram o de raiz E-e-e-e-e-e-e-a-d-a-kiz, bro JTB Produções